É difícil ainda mais na adolescência, mas hoje a gente traz uma dica bacana pra você. A adolescência é marcada por um momento cheio de dúvidas e decisões importantes, que o Dica Vitória está em dúvida entre medicina e relações internacionais. Eu queria viajar, mas eu também queria cuidar das pessoas. E relações internacionais tem como viajar mais. E medicina, né, serve pra cuidar das pessoas mesmo. Aí eu fico muito em dúvida. A Jennifer também não decidiu ainda se vai seguir na área da bioquímica ou medicina veterinária. E a conversa com os pais ajuda um pouco. Os meus pais sempre me apoiavam, assim, qualquer uma das duas coisas que eu escolhi, eles vão sempre estar do meu lado. Pra ajudar os estudantes nesse momento decisivo, eles participaram de uma palestra que falou sobre a importância de escolher a profissão certa. Das nossas atividades, a nossa profissão ocupa um espaço muito importante na vida das pessoas. Então, existe um processo de vocação que é como se fosse um chamado, um sentido de missão interior que você tem e que está ali dentro de você esperando pra acontecer. Por isso é preciso pensar bastante. São muitos os fatores que podem contribuir pra esse desvio vocacional. Um desvio vocacional familiar. Um pai deseja muito que o filho faça uma determinada carreira. Ele cede a essa pressão e com isso ele cede a sua própria satisfação em realização. Ou desvios culturais. A profissão da moda. Hoje você tem, por exemplo, algumas profissões que as pessoas sabem que estão na moda. Muitas vezes a pessoa não tem essa vocação. Mas ela vai porque é mais fácil conseguir emprego e aí de certo. E também o dinheiro. O dinheiro é um fortíssimo fator, muitas vezes, de desvio vocacional. Quando se cede a essas pressões externas, a chance de se tornar um profissional frustrado no futuro é grande. E isso interfere não só na vida profissional, mas na vida pessoal também. Ela vai ficar uma pessoa amarga, difícil de lidar, insatisfeita, crítica. No ambiente de relacionamento e família, a gente vê que muitas vezes a insatisfação profissional é um fator de muita extensão no casamento. Por quê? Porque o marido ou a mulher não está realizando no trabalho aquilo que eles têm de melhor. Então fica difícil levar uma vida a dois assim quando a pessoa está perdida com ela mesma. A Aldineia não deu ouvidos a influências externas. Desde os 17 anos ela trabalha na área da saúde e não se vê fazendo outra coisa. Para trabalhar em hospital, para trabalhar em área de saúde, para ser um profissional de saúde, a gente tem que gostar e gostar muito. E eu amo muito o que eu faço.